Fala aí pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Paulo Ramos aqui com mais um vídeo no canal e hoje você vai aprender a formatar mais um PC essa placa-mãe positiva que precisa de uma formatação que seu sistema corrompeu no HD eu vou estar vindo formatar pelo pendrive computável vocês também podem estar vindo se quiser por uma mídia de instalação essa placa-mãe tela para você, você pressiona a tecla Dell para acessar o BIOS é uma positiva EIH61CE ele tem um processador Celeron 2.4 GHz ele tem somente 2 GB de memória DDR3 vamos aqui dar um clique em Advance, a opção avançado onde aqui nós podemos fazer a alteração do idioma dá um clique no seu idioma que você possa entender dá um clique aqui em português aqui vou deixar ele como todos os erros aqui embaixo essa função, que ele pode começar também com o erro de teclado ou mouse aqui no sistema operacional selecionado ele costuma ficar no 8 você dá um clique e seleciona para 7 ou outros você pode estar lá no 10 ou 11 aqui você dá dois cliques e vou selecionar o meu pendrive aí você seleciona o seu dispositivo de boot em seguida vamos pressionar a tecla F4 para salvar as informações em seguida vamos dar um ENTER em cima de SIM a máquina foi reiniciada e vai começar a fazer a leitura do dispositivo muita gente pergunta no canal sobre isso aqui num cantinho que fica piscando isso é normal porque o BIOS está fazendo o reconhecimento do dispositivo de boot já fez o reconhecimento do dispositivo já apareceu o logotipo do Windows 10 já está fazendo o seu carregamento aqui embaixo uma tela azul apareceu e vamos começar aí com as primeiras configurações de instalação nessa placa-mãe positivo então vamos para a tela pessoal para a gente aprender a fazer as primeiras configurações para a gente poder instalar o Windows 10 clicando na seta vamos colocar em português Brasil a ADNT 2 por causa dos assentos inclusive o Cedilha vamos clicar em avançar em seguida vamos clicar em instalar agora se você estiver formatando com o disco rígido um SSD vai ser muito mais rápido do que um HD que é mecânico um SSD eletrônico roda 10 vezes mais rápido que um HD que é mecânico aí esse processo de instalação do sistema operacional é muito mais rápido se você tiver um serial válido é só você inserir o serial aqui e clicar em avançar caso você não tenha um serial vocês clicam aqui não tenham a chave do produto e mais tarde depois que fazer a instalação do sistema operacional vocês podem ativar numa boa vamos clicar aqui não tenham a chave do produto escolha o sistema operacional que você quer instalar na sua máquina são quatro versões aqui que eu tenho a versão Pro Education todas as linguagens e a versão Home as arquiteturas todas elas estão aqui em 64 bits vamos selecionar uma versão e clicar em avançar na próxima janela avisos e termos de licença aplicáveis vamos marcar aceitos termos de licença e clicar em avançar que tipo de instalação você deseja atualização ou personalizada vamos dar um clique aqui em personalizada chegamos na área do armazenamento chegamos na área do armazenamento da sua máquina que é o disco rígido pode ser o seu HD ou o seu SSD aqui eu tenho aqui duas partições sistema e primário eu vou escolher todas as partições e fazer uma partição limpa dentro do sistema se você tiver uma partição aqui que você queira preservar ela que tenha os seus backups tipo a C2 ponto que é o sistema operacional e uma D2 ponto que é o seu backup você pode preservar essa última partição caso contrário se você não quiser preservar você pode excluir todas elas selecionando uma partição e clicar em excluir selecionando outra partição e excluir selecionando a próxima partição clicar em excluir o nosso disco rígido ele vai ficar como não alocado então pra gente poder fazer uma instalação correta nós temos que aplicar uma partição vamos clicar em novo clicar em aplicar em ok ela vai criar uma partição do sistema e uma partição primário a partição primário é sempre onde é instalado o sistema operacional selecionar uma outra partição ela vai dar erro o disco o Windows não pode ser instalado nessa partição então quando você seleciona a partição primário você nota que aqui embaixo não tem erro alerta do sistema e vamos clicar em avançar seguindo com a instalação o sistema informa os status copiando os arquivos do Windows ele vai de 0% até 100% rapidamente porque não deixamos nada pra salvar vai ficar zerado essa formatação agora ela vai preparando os arquivos para instalação de 0% até 100% em seguida ele vai instalando recursos instalando atualizações e concluindo nesses status todos aqui o sistema ele vai ser reiniciado por duas vezes na segunda vez ele vai preparar o dispositivo e na última é pra fazer a pré-configuração pra prosseguir com a instalação do novo sistema operacional já foi copiado os 100% de arquivos a máquina já reiniciou por duas vezes já foi feito a instalação do dispositivo e agora o sistema mandou pra gente as últimas configurações pra poder finalizar então vamos seguir com a instalação do Windows 10 vamos começar com a região isto está certo vamos deixar selecionado o nosso país e clicar em sim na próxima janela este é o layout de teclado correto vamos selecionar novamente português Brasil ABNT2 e clicar em sim quer adicionar um segundo ao outro do teclado clicar em pular aguardando mais um momento vamos avançar para a próxima configuração agora vamos alcançar a tela da rede vamos conectar você a uma rede vocês clicam aqui ao lado esquerdo eu não tenho internet para não ficar vinculado com a conta da Microsoft ainda em rede há mais informações a serem descobertas quando você se conecta à internet aqui está forçando para você conectar à internet continuo aqui ao lado esquerdo continuar com a configuração limitada aguardando um momento que vamos avançar de rede agora para a conta aqui você dê um nome ao seu computador e clica em avançar criar uma senha fácil de memorizar se você não quiser uma senha você clica aqui em avançar caso você queira uma senha você digita a senha clique em avançar confirme a sua senha repete a mesma senha e clica em avançar se der algum erro na senha porque a senha está diferente uma da outra criar pergunta de segurança para esta conta aqui nós temos que dar três perguntas e três respostas um, dois e três vamos lá a primeira pergunta vocês podem escolher qualquer pergunta e dê uma resposta selecionando a próxima pergunta e avançar selecionando a última dê uma resposta e avançar aguardando um momento que nós vamos sair de conta para a próxima configuração do sistema vamos alcançar a tela agora aqui de serviços permitir que a microsoft e os app usem sua localização clicam em não e aceitar localizar meu dispositivo clique em não e aceitar enviar dados de diagnóstico para microsoft selecionam a última opção e clicam em aceitar aprimorar a escrita a tinta e a digitação selecionam a última e clicam em aceitar tenha experiências personalizadas com dados de diagnóstico clicam na última não e aceitar permitir que os app's usem a id de anúncio não e aceitar aguardando um momento que a gente vai para a última configuração antes da área de trabalho deixe a cortana ajudar você em suas tarefas vamos clicar aqui em agora não essa cortana pessoal é um recurso muito pesado tanto do windows 11 quanto do windows 10 assim acabamos de concluir mais uma formatação com sucesso é um recurso muito pesado